Eu sou o Ale Barbarrui e estou deixando a barba crescer há 31 dias. Estamos começando o ano das nossas vidas. Temos 365 dias para viver, curtir, compartilhar e ser melhor do que fomos em 2022. Assim como a barba, a caminhada do ano é longa. Não adianta começar o ano só querendo os benefícios das próximas férias. Não adianta a gente começar a semana já sonhando com o próximo sextou. Isso é um paralelo com a barba. Não adianta você deixar a barba crescer e achar que vai estar barbudão quando acordar. Tenha uma longa jornada de vivência e cuidados. Às vezes os dias parecem repetidos, mas é importante criar uma rotina de autocuidado. Ser barbudo não é só estética. Praticar o autocuidado te leva a ter mais autoestima, te deixa mais autoconfiante e te dá mais autoconhecimento. Não viva somente sonhando com a chegada. Viva cada fase, cada processo e aproveite a sua jornada.